O pessoal da CET encostou ali, ó, encostaram lá, ó, e aqui o cruzamento tá desse jeito que vocês estão vendo, ó, vamos colocar aí agora no portal pra vocês verem, ó, o pessoal da CET encostou lá, ó, agora vamos manobrar, vamos embora, que eles tão vendo nós filmando, a gente tá filmando aqui, o cruzamento tá uma porcaria, eles iam encostar o carrinho ali pra tomar o café deles, ó, vou mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo na Vida Prudente, ver se alguém toma providência, ó, o cara tá encostando o carrinho dele aqui na rua sem saída, um lugar que não precisa de presença da CET, e a menos de 50 metros aqui no cruzamento, ó, tá aqui, ó, tá esse caos que vocês tão vendo aí, ó, e o cara tá lá, ó, vai encostar o carro dele lá na rua pra tomar café, ó, tá vendo, ó, agora eu vou mostrar aqui, ó, aí, ó, o caminhão, como é que ficou aqui a faixa. Ó lá, o farol fechou, ó, como é que o PDS vai atravessar lá agora? E os caras da CET foram encostar lá agora pra tomar café, cês viram aí, ó. Tá aí, ó, os caras param em cima da faixa de PDS, cruzam a faixa de PDS, não respeitam o farol vermelho, ó, e o cara da CET foi encostar lá pra tomar café, aí fica multando os moradores aqui, aqui na rua, multando o morador na rua sem saída, e o trânsito é essa porcaria aqui que cês tão vendo aí, ó. E eu vou lá atrás dele, dá pra ver se ele encostou o carro lá na rua lá atrás. Vou lá atrás. Ó, o cara passando o farol vermelho, ó, tá vendo, do caminhão, ó, os caras não respeitam, aí ele dá o maior exemplo pros outros motoristas passarem também. Ó lá, o cara atravessando, ó, tá vendo, ó, ó, o pedestre atravessando, ó, e os caras avançando no pedestre. Por isso que as pessoas tão sendo atropeladas aqui na Vila Prudente, ó, o cara avançando no pedestre aqui, ó, e ainda quer brigar com a pessoa, tá vendo aí, ó, é isso que tá acontecendo aqui na Vila Prudente. O cara da CET tá lá no farol, tá lá na padaria, ó, o cara da CET tá lá na padaria tomando café, e o povo do pedestre tá passando essa situação aqui na Vila Prudente que cês tão vendo. É isso que tá acontecendo aqui, as pessoas tão sendo atropeladas todo dia aqui no bairro, por causa desses motoristas irresponsáveis aí, ó, tão atropelando as pessoas, e ainda quer avançar em cima do cara ainda. A pessoa não tem dinheiro aí, o cara da CET tá tomando café lá na padaria. Vou lá já já na viatura dele onde ele tá lá. A viatura tá estacionada lá na outra rua aqui atrás, e os caras avançando no pedestre, aí, ó, farol abre, ó como é que fica a situação aqui no cruzamento. E o cara da CET tá almoçando aqui na padaria tomando café, e outra, cê não vê mais nenhum funcionário da CET aqui, tá vendo? E cês viram agora, o cara avançou no cara, queria atropelar o pedestre. Dia 3 de outubro de 2013, são 2h10 da tarde. Eu tô aqui na esquina da rua, ó, Cavor, com a rua, ó, como é que é o nome dessa rua? Olha lá, ó, Marechal Santos Barreto. Aqui nessa esquina, o pessoal da CET tá multando os moradores aqui da rua, porque estaciona até 5 metros próximo da esquina, a rua sem saída. E vocês viram agora que eu mostrei pra vocês lá, o caminhão quase atropelou o morador lá. E onde é que tá a viatura da CET, ó? Tá estacionada aqui na rua. Na rua Marechal Santos Barreto, esquina com a rua Cavor, sem saída. Essa rua aqui é sem saída. Ele tá estacionado com a viatura e tá tomando café lá na padaria. E os pedestres tão lá naquilo lá que vocês viram agora. Tão morrendo atropelado aqui, acidente, cruzamento fechado e a viatura da CET tá aí, ó. Tá aqui, estacionadinha. Vou mostrar a placa da viatura. Tá aí a placa da viatura, ó. EMS 2852. O funcionário tá tomando café lá na padaria, almoçando, sei lá o que ele tá fazendo. E o cruzamento tá nessa situação que vocês viram aí, velho. Que a gente entende que todo mundo tem direito de parar pra tomar café, pra almoçar, a gente entende. Mas aqui nesse cruzamento, não. Onde tão multando os moradores aqui, não. A gente que mora aqui, a gente que trabalha aqui nessa rua, não aceita isso daí. A gente vai ficar em cima, marcando, fechado em cima desses caras, porque eles multaram um monte de moradores aqui nessa rua. Essa rua é sem saída. Todo mundo sabe que a rua Cavor termina aqui na Salim Faramaluf. É sem saída. E o cruzamento tá lá naquela situação. Eu tô indo em direção ao cruzamento. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Vamos lá, andando lá que eu vou mostrar. Vou mostrar pra vocês como tá a situação aqui da Vila Prudente. Isso já chega a ser imoral o que esses caras tão fazendo aqui na Vila Prudente. Encosta a viatura na rua escondida, sem saída, e deixa o morador nessa situação que vocês tão vendo aí. Não pode atravessar a vila, os caminhões fecham o cruzamento, acidente de atropelamento todo dia. Essa porcaria aqui. Todo dia. E aí 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 São dez três seis da tarde Isso aqui Olha esse caminhão de Cegonha É uma via restrita Então quer dizer que De segunda a sexta-feira Das dezessete às vinte e duas Não poderia estar rodando caminhão aqui Agora eu vou mostrar pra vocês A situação que tá Nem o horário De horário restrito Os caminhões respeitam mais Você viu Essa hora não era pra passar caminhão aqui É proibido Via restrita Tá aqui Olha lá Via restrita Das dezessete às vinte e duas horas Não deveria estar passando caminhão aqui Mas olha como é que tá a situação Olha a situação Como é que tá aqui hoje Na Série Faramaluz Caminhão aqui Tem caminhão de todo jeito, os caras não tem mais horário. Aqui pra essa hora não era pra passar caminhão, das 17h às 22h. E agora vai fechar o cruzamento de novo. Agora é o dia inteiro, não para mais. Olha lá, fechou de novo o cruzamento. Olha lá. Vai fechar de novo o cruzamento. Olha aí. Aí começa a buzina, a briga, a confusão. Olha aí, mais um acidente de moto aqui. Não tem ninguém da CP aí, a confusão. Ele derrubou a moto.